Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha... E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é super importante. Porquê? Porque Portugal está na final do Euro 2016. Estamos na final do Euro 2016. Vá lá, ser sincero, tu não estavas à espera. Eu também não estava à espera que Portugal chegasse à final do Euro. Em 2004, tu tinhas quantos anos? Onde é que tu estavas no Euro em 2004, que também chegamos à final, conta a Grécia? Eu fiz o eu, queria ser campeão e a minha equipa foi campeã. Agora diz isso, tu vais vencer a seleção e a seleção está na final do Euro 2016. Agora vocês devem me dizer, Miguel, porquê que não fazes uma música para o Euro Milhões? Miguel, porquê que não fazes uma música? Pô, por lá, cá já fiz e também não ganho nada. Eu sou bruxo, podem admitir, Miguel do Paraíso é bruxo. Se Portugal ganhar o Euro 2016 em França, o que é que tu vais fazer? Eu acho que esta final, pessoal, é a altura toda a gente esquecer o seu clube. Se tu és o clube vermelho, se tu és o clube verde, se tu és o clube azul, esquece isso. Esquece o clube que tu gostas, aquele clube que te faz senti bem, esquece isso tu. Agora está na hora da seleção. Está na hora de tu apoiares a seleção na final do Euro, que vai ser domingo. Escreve aqui no comentário se Portugal foi campeão europeu. O que é que tu vais fazer? Eu vou ser sincero com vocês, eu desconfiava desta seleção. Uma fase de grupos só conseguindo desempates com equipas que são literalmente fáceis. Por isso, fui daquelas pessoas que me opus, que critiquei um bocadinho as escolhas do nosso selecionador. Mas agora tenho que lhe dar todo o mérito. Porquê? Porque ele disse que só ia embora de França dia 11 de Julho. E ele disse, e vai ser aquilo que ele vai fazer também. Se perder ou ganhar, Portugal só vai sair de França dia 11. Cui Patrício, estás a fazer um Euro do que graça? Eu acho que estás a ser um salvador. Há pessoas que salvam vidas, há pessoas que são bombeiros, há pessoas que são oradoras salvadoras, que salvam as pessoas. E tu estás a ser um dos grandes salvadores desta seleção. Por isso, Rui Patrício continua assim. Sinto a ser um jogador top. Eu acho que este Euro foi daqueles Euros que tivemos mais músicas de apoio. Tivemos o grande vídeo do Guilherme Cabral de motivação que os jogadores viram antes de entrar nos últimos jogos. Eu não sabia o que é que eu estava a fazer em 2004. Só sei que vi Portugal a perder com a Grécia. E tipo, o que é que é isso do futebol? O que é que são os gregos? Os gregos agora são pobres. Nós também somos um bocadinho pobres. Vamos apoiar que Portugal, domingo, saiam de casa, metam as bandeiras na janela com o Euro 2004. E o burro sou eu. Não, o burro não és tu. Mas apoia a seleção. Inspira-te na Irina. Estou no Messi. És o capitão. Por isso luta até ao fim. Eu na paródia que fiz disse, Ronaldo, inspira-te no Messi. Mas é melhor me inspirares no Messi porque ele foi condenado a pena de prisão. Por isso, Ronaldo, inspira-te apenas na Irina. Nas cenas que tu costumas inspirar-te, mas não te inspiras no Messi. Este ano eu acredito que Portugal fique em primeiro no grupo. Eu próprio disse na música que íamos ficar em primeiro no grupo, mas acho que vamos ficar em primeiro lugar do Euro 2016. E pá, se Portugal não ganhar, que é só foda. Que é só foda. E pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero domingo estar a fazer um vídeo diferente. Segunda-feira fazer um vídeo para a vitória de Portugal. O que tu vais fazer se Portugal ganhaste? Escreve aqui nos comentários. Eu acho que deve haver um jogador da seleção que é meu subscritor, não sei qual é. Mas se tu estás a ver isto, o jogador da seleção, o Fernando Santos, pode ser o Rui Patrício, pode ser o Éder. Se tu estás a ver isto, entra para ganhar domingo. Domingo é para ganhar.